Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, picadas erradas Haja colírio nesse olho vermelho, cê chora o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né, nega não, vá aqui, e vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colírio nesse olho vermelho, cê chora o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né, nega não, vá aqui, e vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Se não voltar pra mim Mari Fernandes Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, picadas erradas Haja colírio nesse olho vermelho, cê chora o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né, nega não, tá assim, e vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colírio nesse olho vermelho, cê chora o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né, nega não, tá assim, e vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Esse olho vermelho, cê chora o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né, nega não, tá assim, e vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Se não voltar pra mim Haja colírio